Sei que posso ser alguém Dificilmente compreendo o atitude de muita gente Querem seguir em frente mas de forma indecente O que é deseja para mim, julgo ser no geral A minha sinceridade, muitos levam ao mal Não pensam nas consequências, quero o apressado Já tive mais experiências, tenho o exemplo do passado Quero ser eu, aprender a ser humano Aceitar o construtivo e não me tornar um engano Amplou-se no mim próprio, apesar das facadas Dessa gente que amagoa, não entro nessas jogadas Pulam a cerca e o trabalho lá sobressai Espero que saibam que todo ganas seus o caio Estou consciente que sofro Porque perdido que erros fazem parte, também erro Admito, desabafo constante Nessa merda sou sincero Não fingo ser quem não sou para obter o que quero Quantas vezes eu terei para poder levantar Só eu sei o que senti para agora aguentar Sei que posso ser alguém Sigo o meu sonho sem magoar ninguém Exemplos não faltam para tudo o que digo Estudo atitudes para não me colar ao perigo Aprendi a ser feliz É uma questão de tempo Secretivo ou contornado A cada contratempo Mensagens há muitas, mas muitos sabem julgar Ignorância vos compete e acham tudo normal Quando aparece o azar é que dá para lembrar Na hora do aperto já nem tem a moral Criticam uniões, amizades e relações Em vez de tocar muitos e acham-se de outras razões Sabem lá o que é a amizade acabada de ilusões É tudo em terceiros, só penso em segundas de intenções Portos não conhecem e esses não desilusos Ilusões são constantes, mas não é por isso que o mundo Cada dia que passa, estou sempre a aprender Melhor do conhecido, é ser quem vale a pena conhecer Quantas vezes eu caí para poder levantar Só eu sei o que senti Para agora aguentar Sei que posso ser alguém Sigo o meu sonho sem magoar ninguém É raro falso que não se sente incomodado Repensa no que fez com o medo resguardado Disfarça os remorses e mantém o G segredo O alvo não reconhece e aponta-lhes logo o dedo Eu sei bem o que é isso, também fica o passado Mas se que me nasce é o termo para meio caminho andado Acredito no meu caminho é assim que enriquece Quem está comigo está, quem não está, estivesse Quantas vezes eu caí para poder levantar Só eu sei o que senti Para agora aguentar Sei que posso ser alguém Sigo o meu sonho sem magoar ninguém Quantas vezes eu caí para poder levantar Quantas vezes eu caí para poder levantar Só eu sei o que senti Para agora aguentar Sei que posso ser alguém Sigo o meu sonho sem magoar ninguém